Olá pessoal, tudo bom? Hoje, mais uma vez, vamos falar um pouco sobre a hipocrisia da direita. Não para irritar, mas para abrir o olho, para abrir os olhos dessa gente. Para começo de conversa, podemos falar sobre aquele velho clichê de que acusam a esquerda de ser patrocinadora, interessada em ditaduras. Mas, quem é que está defendendo intervenção militar? É a esquerda ou a direita? E quem é que justifica o golpe de 64? Aliás, até nega. Por quê? Porque meu pai, porque fulano, porque esse clã nunca foi incomodado pelos militares, então a ditadura não existiu. Então, eu que nunca fui assaltado, posso dizer que não existe crime no Brasil? Que lógica torta é essa? Isso é completamente sem sentido. Mas, continua. A gente pode usar outro exemplo. Eles dizem que a esquerda não respeita os valores familiares, os valores cristãos. Olha, quantos padres são de esquerda? Eles não respeitam os valores cristãos? Ou então, quantos amigos de direita a gente não escuta falando que traem o namorado, traem a namorada, traem o marido, traem a esposa? A gente tem os exemplos na nossa cara. Que hipocrisia é essa de negar o óbvio? E o próprio heróizinho agora da moda, o molestador de galinhas, o sociopata molestador de galinhas. Por que sociopata? Porque tem comportamento violento. E por que molestador de galinhas? Porque ele mesmo admitiu que fez sexo, usou filia com galinhas. Então, é um sociopata molestador de galinhas. Sim, senhor. Ele, quando faz isso, ele defende os valores familiares, os valores cristãos. Quando ele fala que tem que matar, torturar, ele defende os valores cristãos? Tudo bem. Continua. A gente tem mais um exemplo para fechar. A turma da direita diz que a esquerda é muito burra, que a esquerda não estuda. Ah, é? A gente pega eles no pulo facinho, quer ver? Eles dizem, inclusive o capitão Mimimi, o sociopata molestador de galinhas, diz que o problema da criminalidade no Brasil se resolve com um cidadão armado. Teoria interessante, mas facilmente desmontável. Você pega os Estados Unidos, um país que a maior parte da população tem armas. Ou, pelo menos, tem uma grande quantidade de armas. Certo. Então, é um país armado, mas, porém, mas, porém, é o país que mais tem presos no mundo. Mais do que a China, que tem uma população dez vezes maior. Ué, então está acontecendo estupros, assaltos com pessoas, cidadãos armados? Explica essa história. Mas, por outro lado, claro, é uma sociedade fria, uma sociedade cada um por si. Aí você pega o outro exemplo, do outro lado do planeta, a Suécia, que tem um modelo mais à esquerda. Lá eles respeitam a dignidade humana, eles investem em saúde, em educação, em qualidade de vida para as pessoas. As pessoas não têm porte de armas, ninguém sai armado na rua com arma no cinto. Mas, o que está acontecendo lá? Estão fechando cadeias, estão fechando prisões. Por quê? Porque a população não está tentada a cometer crimes. Porque eles têm tudo o que precisam. Eles têm dignidade, têm saúde, têm educação, têm emprego. Quando são presos, o governo investe para que eles voltem a se tornar cidadãos de bens, de bem. Então, é assim. Para que o cara vai voltar a cometer crimes só se for realmente doido? Então, um está simplesmente fechando prisões. Você tem o certo exemplo que deu errado. E a direita aqui é o que? O exemplo que deu errado. Então, esse cara estudou? Claro que não. Ele poderia ter estudado? Claro que poderia. Mas não, ele não estudou. Por quê? Porque prefere escutar a gente como o da Atena, o Lavo de Cavalho, os picaretas aí no youtuber. O cara vai chegar longe escutando essa gente. E por que escuta essa gente? Porque a esquerda doutrinou os seus professores de história, de filosofia, sociologia. Então, eles estão doutrinando os alunos agora. Então, os professores que estudaram por anos são os errados. Os youtubers que não estudaram coisa em cima de uma, são os certos. Olha a mentalidade. Como a gente vai progredir como nação pensando dessa forma? E aí, eu estou dizendo isso para irritar a turma da direita? De maneira alguma. Não é a minha intenção. Ao menos não nesse vídeo. O que eu quero é que a turma da direita abra bem os olhos. Para que não seja feita de trouxa. Eu lembro que em 1989, o Fernando Collor de Mello subiu ao poder com o mesmo discursinho do molestador de galinhas. Dizendo que o Brasil nunca terá bandeira vermelha. Abaixa o comunismo. Subiu ao poder. E o que ele fez com o país? Quase destruiu. É isso que vocês querem para o Brasil agora? Será que vão ser feitos de trouxa de novo? Parem de cair no mesmo truque, turma. Veja o governo Fernando Henrique Cardoso e veja o governo Lula. Será que vocês não podem comparar um com o outro? Esquecem as teorias. Vejam as práticas. Mas eu vou deixar mais um link aqui para você ver a comparação de um governo com o outro. E depois não adianta chorar. Não adianta chorar pelo leio derramado, tá? Por hoje é só. E até a próxima, pessoal.